Ó Cristo, crucificado e vitorioso, a tua via cruz e a sagra e a síntese da sua vida é o ícone da tua obediência diante do Pai é a realização do teu infinito amor por nós, pecadores é a prova da tua missão é a realização definitiva da revelação e da história da salvação. O peso da tua cruz nos livra de todos os nossos pecados. Na tua obediência ao Pai, nós entendemos sobre a nossa rebelião. A gente é vendido e tradido, traído para aqueles que amavam. Nós vemos os nossos cotidianos, traições e as infidelidades. Na tua inocência, vemos a nossa culpa. No teu rosto, cuspido, desfigurado, nós vemos a brutalidade dos nossos pecados. Na crueldade da tua paixão, nós vemos a crueldade do nosso coração e das nossas ações. No teu sentir-se abandonado, nós vemos todos os abandonados pelos familiares, pela sociedade, da atenção e da solidariedade. No teu corpo sacrificado, dilacerado, nós vemos os corpos dos nossos irmãos abandonados, ao longo das estradas, desfigurados pela nossa negligência e pela nossa indiferença. Na tua sede, ó Senhor, nós vemos a sede do teu Pai misericordioso, que em ti quisestes nos abraçar para doar e salvar toda a humanidade. Em ti, divino amor, vemos ainda, hoje, os nossos irmãos perseguidos, decapitados e crucificados por causa da sua fé em ti. Sob os nossos olhos, eu, frequentemente, com o nosso silêncio, nosso silêncio cúmplice. Imprime, Senhor, nos nossos corações sentimentos de fé, de esperança, de caridade, de dor pelos nossos pecados e nos leva a arrepender-se dos nossos pecados que o crucificaram. Leva-nos a transformar a nossa conversão feita de palavras em uma conversão de vida e de obras. Leva-nos, Senhor, a preservar em nós uma recordação viva da tua face desfigurada para não esquecer o grande preço que pagasses para nos liberar. Jesus, crucificado, reforça em nós a fé, que não caia diante das tentações, mas vive em nós a esperança que não desapareça seguindo as seduções do mundo. Preserve em nós a caridade que não se deixe enganar pela corrupção e pela mundanidade. ensina-nos que a cruz é caminho para a ressurreição. Ensina-nos que a Sexta-feira Santa é a estrada para a Páscoa da Luz. Ensina-nos que Deus não esquece jamais ninguém, nenhum de seus filhos e não se cansa jamais de perdoar, de perdoar-nos, de nos abraçar com a sua infinita misericórdia. Ensina-nos também a não cansarmos jamais de pedir perdão e de acreditar na misericórdia sem limite do Pai. A alma de Cristo santifica-te corpo de Cristo salva-nos sangue de Cristo inebri-a-te água do costado lava-nos passão de Cristo conforta-nos ó bom Jesus que saudice-se ouvir-nos dentro das suas piagas nasce-nos não permita jamais que nos separemos de ti do inimigo defende-nos na hora da nossa morte que chama-nos e peça que possamos vir até ti com os seus santos nos séculos dos séculos amém amém palavra concluída do Santo Padre e agora a benção apostólica que encerra a via sacra do Coliseu agora retornamos para casa com a recordação de Jesus da sua paixão do seu grande amor e também com a esperança da sua alegre ressurreição gradual brerkt 원 o o o o o o Obrigado.